Pessoal, vamos falar do Barrosão, que falou que quer conversar com Pavel Durov sobre censura no Telegram. Olha que coisa, vamos ver o que vai sair daí. Essa notícia foi sugerida por Atropelo Comunistas, com a minha variante, Jornal Ancapsunol e Gato Cachimbeiro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Barrosão, você sabe, está preocupado com esse negócio do Telegram nas próximas eleições. Estão achando que o Telegram vai ser o novo WhatsApp. Pelo visto, vai ser na cabeça dos esquerdistas. Porque o problema também em 2018 não foi o WhatsApp que elegeu Bolsonaro. O que elegeu Bolsonaro, como eu já expliquei para vocês, é o fato de que uma boa parte da população encarou ele como sendo o anti-PT, com muita justiça. O cara sempre brigou com o PT muito antes de aparecer MBL, Moro, muito antes de aparecer essas figuras todas. O Bolsonaro já brigava com o PT lá na Câmara dos Deputados, então o povo identificou ele como sendo o anti-PT. A população queria muito tirar o PT do poder, queria brigar com o PT devido às várias loucuras que o PT fez no governo dele, nos vários governos dele. Então, no final das contas, identificaram o Bolsonaro. O que o Bolsonaro tinha em 2018 não foi disparo em massa de WhatsApp, que até hoje ficou uma ilusão na cabeça da esquerda. A esquerda acha que ele ganhou por causa disso. Na verdade, eles estão errados nisso. Como eu falei para vocês, o grande problema é entender a diferença entre a informação hierárquica e a informação descentralizada, que é o que a gente vive hoje. A informação hierárquica, na época da informação hierárquica aqui no Brasil, se você controlasse os veículos da mídia, você controlava a população. A ideia era sempre aquela. As pessoas só tinham essa fonte de informação. Elas não tinham outras fontes para se informarem, para terem notícias e coisa e tal. Agora, na época da informação descentralizada, as pessoas têm outras fontes de informação. O Jornal Nacional, a televisão, os jornais e coisa e tal, não tem mais o peso que já tiveram na sociedade brasileira no passado. Isso já acontece, a minha visão, isso passou a acontecer a partir de 2012, 2013, que as coisas começaram a mudar aqui no Brasil, que as pessoas começaram a se informar por mídias sociais. E uma parte é pelo WhatsApp? Sim, uma parte é pelo WhatsApp, mas também uma parte é pelo Facebook, uma parte é pelo Telegram, uma parte é pelo YouTube, enfim, tem várias mídias aí. A internet tem a vantagem justamente de ser diversificada, de você ter vários caminhos para você chegar à informação. O que a esquerda está sentindo agora é que ela tinha um controle sobre as redes de televisão, ela tinha um controle sobre a mídia, a gente viu que tinha agora, né? Tanto que as mídias entraram num modo full, 100% de roubar Bolsonaro, tentando por tudo que possam para tentar derrubar o cara, não conseguiram, não é mais, então continuam tentando e coisa e tal. O fato é que a esquerda perdeu essa narrativa, eles tinham essa forma de atingir as pessoas e não conseguiram mais. Aí, pô, tem uma novidade, o que é? Ah não, é o WhatsApp, o pessoal do Bolsonaro está fazendo disparos em massa no WhatsApp. Uma coisa que nasceu na cabeça da jornalista lá da Folha, nunca existiu isso. Eu nunca recebi propaganda do Bolsonaro no meu WhatsApp, recebi do Haddad. O Haddad mandou disparo em massa, me colocou num grupo lá maluco, sem eu nunca ter pedido, sem eu querer entrar. Ou seja, isso acabou mostrando que o Haddad, ele sim fez disparos em massa, mas não resolveu nada. Não é uma questão de disparo em massa, não foi o WhatsApp o grande culpado, né? A esquerda está até agora tentando entender isso. E é o que eu falo pra vocês, qual que é o grande problema da esquerda? Ela não entendeu ainda que a informação descentralizada funciona diferente da informação centralizada. Na informação centralizada, você manda a informação que você quer e pronto. Quanto mais amplitude você tem, quanto mais base você tem, mais gente você está falando, mais gente você está convencendo. Na informação descentralizada, é diferente. Por quê? Você tem que ter o fator multiplicador. A pessoa que recebe aquela tua informação tem que gostar tanto daquela informação a ponto de pegar aquilo e replicar pra outras pessoas. E é aí que você consegue um grande alcance. Quando você fala coisas que as pessoas gostam de ouvir, que elas já sentem atração por aquilo. Então, é o que você tem na informação descentralizada. A primeira coisa, você tem um milhão de pessoas. Ao contrário dos cinco, seis canais que tinha de televisão aqui no Brasil, da meia dúzia de jornais que tinha com grande circulação. Na internet, meu amigo, não é meia dúzia, não é dez, não é cem, não é mil, não é mais de um milhão de pessoas. Tem canal no YouTube, tem conta no Instagram, tem bate-papo no Facebook, página no Facebook. Tem pra tudo quanto é lado gente falando na internet. Então, ou seja, o que diferencia isso? Como que você consegue colocar uma notícia que tem um alcance grande? Ela precisa comover a pessoa. A pessoa precisa olhar aquilo e falar, é, realmente, isso está certo. Eu quero mostrar isso pra outras pessoas. O espectador na rede social, ele não é a pessoa passiva que simplesmente escuta como é no caso da rede centralizada. Ele agora é uma pessoa ativa, ele é importante, ele é crucial pra você ter alcance. Você só tem alcance se você fala algo que as pessoas se comovem com aquilo. Elas olham, é, realmente, isso aqui faz sentido. E não é à toa que o libertarianismo está crescendo tanto no Brasil, porque muita gente considera esse tipo de coisa. E é por isso também que Bolsonaro tem uma parte tão significativa da população, não importa quantas pesquisas eles digam. Chega a ser curioso essas pesquisas todas que eles estão fazendo agora, vocês já repararam? Olha só, pesquisa uma atrás da outra há 10 meses da eleição, isso nunca aconteceu no Brasil, nunca. Você tem pesquisas assim, perto da eleição, perto da eleição você tem pesquisa toda semana, isso é verdade. Porque faz sentido. Um ano antes da eleição, às vezes tinha uma pesquisa ou outra um ano antes da eleição, uma pesquisa atrás da outra, como a gente está vendo agora, e todas elas botando Lula. Não, Lula praticamente já ganhou, já pode botar a faixa no cara que ele já ganhou. Tem alguma coisa muito estranha nessa história, pode ter certeza, né? Enfim, a esquerda continua com essa visão errada dela de que o problema é o Instagram, e agora o problema vai ser o Telegram, né? Se o Bolsonaro ganhar de novo ano que vem, vai ser o problema do Telegram, não sei o que lá. Ilusão desse pessoal. Eu acho bom que eles continuem errando desse jeito. E acho mais engraçado ainda o ministro querer ir lá falar com o Pavel Durov, que teve que fugir da Rússia pra não fazer censura no Telegram. Agora, provavelmente, com o Barroso pedindo, ele vai realmente mudar de ideia e vai botar censura no Telegram. Deve ser isso, né? O cara que tem medo de estar sendo perseguido por espiões russos, pelo pessoal dos Kizares russos lá, o Putin lá, o pessoal que é realmente barra pesada, vai ficar convencido com o Barroso, porque certamente o Barroso vai ameaçar de proibir o Telegram no Brasil. A gente já sabe que isso é uma palhaçada, que se proibir, não vai conseguir proibir nada. No final das contas, é muito fácil burlar esse tipo de coisa, porque o Brasil não tem uma internet centralizada em firewalls como tem a China, como tem a Rússia. Então, é totalmente inefetivo esse tipo de coisa, mas eles podem proibir. Pelo menos pro pessoal que é pouco conhecedor da internet, não sabe muito tecnicamente como resolver o problema, pode ficar sem conseguir acessar o Telegram. Mas, sinceramente, isso não faz diferença nenhuma. Isso aí é só um pesadelo da esquerda, que eles ficam achando que não, que isso daí não tem nada a ver isso. Tem milhares de canais na internet. O Telegram é só mais um deles. E é um canal bom, é lógico, quando você não tem censura é uma coisa boa, mas tem milhares por aí, muito fáceis de você usar, se eles acabarem com esse. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br Barra visão libertária O link está na descrição do vídeo.